Eu queria saber, porque você sabe que agora tem uma bebida de uma Monjaro, de um Ozempic, que é a famosa, diz que é melhor até que uma bariátrica, que é o Monjaro. Eu tenho amigos meus do meio, teve uma que emagreceu 50 quilos com o Ozempic. A minha assessora, ela emagreceu 23 quilos tomando o Ozempic, não, tomando o Monjaro. Enfim, vários artistas. Eu conheço uns 50 artistas que hoje estão à base do Monjaro. A Ozempic também é uma outra caneta parecida com o Monjaro, menos, eu acho. Só que o Monjaro é mais caro e o resultado dele é mais imediato do que o Ozempic, que também já é caro, que é mil reais. Mas o Monjaro, pessoal que não conhece, é uma caneta milagrosa, que custa 10, enfim, 15 mil reais. Como é que o negócio é tão milagroso? Eu fico pensando, meu Deus, e o pós disso? De algo que de repente você emagrece demais? É. Olha, toda a questão do emagrecimento, o mais importante é a mente, né? É você ter consciência do que você está fazendo com o teu corpo, do porquê, do como, por que você chegou naquele lugar, porque é um compilado de coisas e de hábitos. Não é do dia para a noite, não tem a ver só com comer. Já falei aqui para vocês algumas vezes, né? A gente não come comida, a gente engole emoções. Eu como de tristeza, eu como de alegria, eu como de angústia, eu como de raiva, eu como de ódio, eu como de ansiedade, ou seja, não falei comida, eu falei sentimento, né? Então a gente empurra para dentro aquilo que não bota para fora. Se você tem essa consciência, já é uma grande coisa. Só que quando você não tem essa consciência, você fica no superficial, você não para para prestar atenção como está a qualidade do seu sono, como se você está tomando sol, porque, por exemplo, saber que o sol emagrece, o fato de você ir para o sol, tem sensores na nossa retina, dos olhos, que captam essa luz e faz com que você não engorde, porque você não tem tanta vontade de comer, dá uma certa saciedade com a luz do sol. Então são tantas coisas que englobam o aonde você perdeu a linha e engordou, que você tem que olhar antes de ir para o remédio. E aí o que acontece quando você vai para um remédio desse, que são remédios para diabéticos, para as pessoas realmente doentes, com limitações já, com distúrbios hormonais muito grandes. Você não vai olhar para nada disso que eu falei, você não vai olhar para o teu sono, você não vai olhar se você está tomando sol, se você está dormindo bem, se você está comendo bem, se você está angustiada, se você está com depressão, com ansiedade, você não vai olhar para nada disso. Você vai simplesmente desligar o alarme de incêndio. Vou te dar um exemplo. Imagina que tem um prédio pegando fogo. E aí de noite eu estou dormindo, minha cama é bem gostosa, e aquele alarme de incêndio começa a tocar e me incomoda. E eu quero dormir. E aí o que eu vou fazer? Eu vou acordar, vou quebrar o alarme e vou voltar a dormir. Vai adiantar? Temporariamente. Porque eu realmente vou conseguir dormir mais um pouco. Mas quando eu acordar, eu vou estar pegando fogo. Porque o prédio, ele vai continuar pegando fogo. Então quando você toma um remédio, o nome já diz, remediar, jogar o problema para frente. Eu não vou resolver, eu vou remediar. Em alguns casos é necessário. Você remedia para que nesse intervalo você faça coisas. Você procure psicólogo, psiquiatra e tudo mais. E aí depois tem o desmame do remédio. Você quer aprender a ganhar dinheiro com o YouTube? Então confere o comentário fixado. Mas quando você usa o remédio como uma mauleta e como se fosse uma solução, e você não olha para o problema, aquilo ali vai voltar muito pior. Você vai ter um problema de Alzheimer lá para frente, um problema disfuncional. A obesidade, ela vem dobrada, porque quando você acabar de tomar o remédio, você não tem consciência nenhuma do que aconteceu. Então você vai engordar o dobro, você vai começar a afetar áreas do seu cérebro que vão ficar disfuncionais exatamente porque você não deveria ter tomado o remédio. Porque até então você era, por exemplo, venvance. Que está na moda, né? Agora todo mundo toma venvance. Eu também da peste tomar isso, Deus me livre. Eu morro de medo, mas essas coisas. O venvance, por exemplo, ele é feito para quem tem déficit de atenção. Então se você tem déficit de atenção, está tudo certo. Imagina que você tem um relógio aqui, né? Você está aqui com déficit. Então você está aqui embaixo. Se você tem TDAH, por exemplo, você fica aqui. Normal, você está aqui. Mas se você toma o venvance, você vem para cá e você fica normal. Só que se você é normal e toma venvance, normal... Gente, estou dizendo que quem tem TDAH não é normal. O normal, os níveis de hormônios e de tudo que você precisa. Se você está com o nível normal e você toma o venvance, você fica exageradamente com o hiperfoco, estressado. Aí você vai mexer numa área do seu cérebro que é complicadíssimo, que não deveria mexer. Na parte ali do nosso córtex, entre as dobras, existe uma parte do nosso cérebro específico que ela vai começar a mandar sinais para você, por exemplo, do seu eu. Se você está bem, se você tem empatia, se você tem compaixão, se você está sentindo gosto, por exemplo, na boca, porque são sensores dessa parte do neocórtex que manda para cá. E aí, quando você toma um venvance e isso altera, ao longo prazo, você vai ficando estressado. Você vai ficando mal-humorado, você vai ficando frio, você vai se desconectando dos seus sentimentos. Então isso pode te dar problema na sua personalidade. Mas isso a longo prazo, não é agora. Agora vai resolver teu problema. Você está com sono, você vai tomar o venvance e vai ficar acordado. Você vai ficar com hiperfoco. Mas o venvance é um remédio para quem tem déficit de atenção. A mesma coisa no Monjaro. Não é um remédio para emagrecer. É um remédio para usar para diabetes. É para usar para casos de doenças que têm dificuldades com a parte de insulina, com a parte de açúcar no sangue, entre outras coisas. E aí, quando você toma ele, primeiro, você vai passar mal, você vai vomitar. Tem um monte de coisa que acontece. Ou seja, teu corpo já está dizendo, uou, tem alguma coisa errada aqui. Não gostei. E aí, a gente volta no exemplo... Cansaço. Tudo. Cansaço. Tudo. Por quê? Porque você não está comendo direito. Você não está se nutrindo. Deus é perfeito. Ele fez as comidas para a gente se alimentar. Ele fez frutas, verduras, legumes e animais. E a gente escolhe comer o que o homem fez todos os dias e ignora o que Deus fez. Porque o que Deus fez, cura. O que Deus fez, não adoece. Mas a gente tem escolhido comer, consumir o que o homem fez. E esse excesso de produto alimentício, que isso não é alimento, é que faz a gente ficar doente. É que faz a gente ter um câncer lá para frente. Faz a gente ter uma psoríase. Faz a gente ter uma diabetes. Porque a gente não descasca, né? A gente desembala, desembala, desembala. E isso faz a gente ficar doente. Então, se você vai tomar um remédio, ele não vai ajudar. Aí a gente volta, por exemplo, do prédio pegando fogo. O teu corpo, ele desligou o alarme, mas ele está pegando fogo. Quando essa conta chegar, ela vai ser muito alta. E aí você não vai dar conta de pagar. Então, a que custo vem esse corpo? É como se você estivesse adiantando uma prenda que já é sua. Um prêmio que já é seu. Se você fizer a dieta, você emagrece. Talvez demore mais. Talvez tenha mais dedicação da sua parte. Porque realmente tem que ter muita determinação para você dizer não para as comidas. Principalmente quando você tem uma compulsão alimentar emocional. Aí é mais difícil. Mas você vai ter um problema muito maior do que fingir que não está vendo, sabe? Agora. Você vai resolver um problema agora e vai causar um problema muito maior no futuro. É como se estivesse tapando o buraco, né? Exatamente. Exatamente. Eu sou totalmente contra. Eu acho que o remédio, ele... Existem casos e casos. Se a pessoa realmente precisa, se ela tem um diagnóstico, Se ela está sendo acompanhada, tudo bem. Mas se ela está fazendo por modismo, que é o que está acontecendo... Vaidade, pressão, padrão. Exatamente. Exatamente. Ela vai ter problema. Mais cedo ou mais tarde, infelizmente, ela vai ter problema. Os nossos programas, eles trabalham 100% com comida. Só. Mais nada. E determinação. Tiago, por que ele emagreceu quantos quilos com você? 23. 23. Então, em momento nenhum, ele usou nenhum tipo de medicamento? Nada. A única coisa que eu aconselho é fazer exames. Assim que você entra, é legal você fazer os exames para entender como estão os seus hormônios, como estão, exatamente, suas vitaminas. E aí, se você precisar fazer uma reposição de vitaminas, eu acho muito necessário. Ah, eu estou com as minhas vitaminas XYZ baixa. Precisa fazer uma reposição de vitaminas. Mas são naturais, né? Aí está tudo bem. Mas remédio, que é para resolver, remediar um problema, eu sou contra, porque não vai resolver. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses. 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes. Começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí